O advogado do autor do massacre que causou 76 mortes na Noruega classificou seu cliente de insano. O atirador Anders Bering Breivik está passando por uma avaliação médica e contou que sua preocupação era salvar a Europa Ocidental de uma invasão muçulmana. Ele disse que isso era necessário para começar uma guerra na Europa e em todo o mundo ocidental. Ele diz sentir muito, mas acredita mesmo que era necessário. O advogado contou que seu cliente não esperava ter sobrevivido e ter sido preso. Ele acreditava que seria morto. A polícia norueguesa estuda a possibilidade de acusar Breivik por crimes contra a humanidade.